Sejam bem-vindos a 2Players, fazendo um tempo que não jogavam joguinhos de Android Tirando a cor mobile Eu peguei uns jogos que estão em alta Vamos jogar, mais aqui Frostbarn Cadê o som desse jogo? Não tem som? Ou eu tiro o som? Eu tiro o som Isso aí Chama Frostbarn Caralho, maluco Arqueiro, como é que fica? E o mago Então, eu não sou muito guerreiro, sou mais arqueiro ou mago Mas o... Aqui é doutor, nem é mago Pô, essa copiando Começando, Frostbarn A gente nem botei o nome A gente nem botei o nome Deu Deu Sem música Tá Como é que eu falo com esse maluquinho Como é que eu falo com esse maluquinho? Aqui Aqui Você conseguiu sobreviver Desde os deuses abandonaram essas terras Parecendo Parecendo o... Horizon Terras Vikings Terras Vikings Um acampamento fora da cidade Onde seus companheiros de batalha E você obterão recursos juntos Vamos construir cada distrito Nosso capitão Eu conheço algum lugar Por aqui Eu posso deixar ele sozinho? Acho que não, né? Acho que não, né? Vai pra cá Pare pra sair Pare pra sair Tem construção Por isso que era tipo um RPG Um MMO Mas tô vendo que não é Alô? Não vou te contar o que aconteceu Com os residentes desse acampamento Você deve se instalar aqui E procurar recursos que precisa Mas mesmo você deve lidar com os mortos Ah! É morto vivo também Comida Ah, é mais um... Sobrevivente Com os residentes E aí Por esses três carro caro Ai cara Ai cara Mais um survival Eu pensei que tinha outra coisa Ai cara Ai cara Ai cara Caralho, tirei lá uma puta aqui para mim Luba Precisa de picareta Calcário, bolete e três toras É, consigo já construir alguma coisa? Ah, isso aqui recupera a vida, a comida recupera a vida Consigo buildar alguma coisa já, fazer um craft Aqui, deve ser aqui Preciso de quatro toras e madeira Tora, tora Aqui é folha Preciso de machadinho Opa Hemro Ah, é igual o... Que jogo que eu vi aqui? Esse negócio de... Porque não tinha essa questão de classe Coloque recurso na carroça Como assim? Tá aqui Ele precisava de três toras e três pedras Tá bom Se precisar enviar recurso para construção para o distrito Minha carroça está sempre à sua disposição Aqui não me ajudou a matar os bichos? Seu inútil Sai Bater os bichos e sair Bater os bichos e sair Nem tem recurso para criar posto nenhum Tem umas pedras Se fundou o seu distrito Parabéns Esse é o meu distrito Esse é o meu distrito Minha base Seria isso? Fale com o senhor na praça Já tem gente morando no meu distrito Já tem gente morando no meu distrito É isso? Vejo todos os materiais necessários Também construímos um pouco Isso deve bastar por enquanto É igual aqueles jogos de co-op Aqui tu é um guerreiro Lá tu é um personagem de sobrevivência E aí Rafael, beleza? Vi muito esse jogo aqui, mas Bloqueia projetos não Brancada de carpinteiro 10 tora e 10 calcário, é isso? É pedra? Não sei se tá O microfone tá funcionando Alô? Tá Acabei de ver o microfone de buga E fica travado Dê boas Dê boas Dê boas Tô testando nos jogos aqui de Android Uma taverna aqui Pô, que fita taverna? Vou colocar esse nível 7 primeiro Caralho A gente tá na taverna por nível 7 Voltar vai aparecer aqui Tem instagram e... Salve Não terminei de colocar ainda todos os comandos Eu tô colocando Ainda mais comandos Tô colocando, um pouquinho Por que... Por que jogar com amigos é melhor Os quatro... São quatro vezes mais fortes Explore a Norte lado a lado Tão os paredes mais rápidos Essa é minha casa Fabrica uma Machadinha Com carne e couro O meu O meu tá x1 discord nick O meu tá x1 discord nick E comandos no geral É x1 eu não sou muito la fã Também não jogo a ver, nem tô sempre jogando jogo multiplayer Difícil tirar x1 Fabricar, esse bicho aqui não tô gotecando Toma Drogue fraco Morreu envenenado Morreu envenenado Sim Eu até jogo mas é bem dificil Minecraft eu tava jogando dungeons Sabe aquele dungeons que ele quer um Tipo uma rp, olha tem uma coisa aqui Que é tipo um rpg Nossa o que aconteceu, ah um cofre Nossa tem um monte de coisa aqui No VR Não quero sair do jogo, quero ver o que tem aqui Quero ver coisa do jogo Pegar pedra Ah eu peguei uma roupa, como é que equipa essa roupa? Não dá pra equipar essa roupa, cara? Aí agora eu sou o Robin Hood Beleza, valeu, falou, até mais, boa noite Agora eu sou o Robin Hood Pedra aqui Pedra aqui Comida, ah não, esse aqui é meio inventário, cara O que é isso aqui? Tem um baú O que é isso aqui? Uma ave Eu quero sair, cara Meu Deus, tem que se trancar toda vez que eu vou sair Eu achei uma roupa embaixo da minha casa O melhor do meu acampamento O que é isso aqui? O que é isso aqui? Entendi, foi nada, tava com um negócio Volta pra mim Tá A base vai ser por aqui então Vou botar o baú Como é que eu uso esse baú? Olha que eu uso bom Olha a boa que eu usei Olha a boa que eu usei Eu preciso de Thora Apertando o botão toda hora isso fica Agora não vai sair Sai da minha cidade Sai da minha cidade Sai da minha cidade Ai que triste Tão vagabundo Tão triste assim Vitória Eu pego coisa eu ganho nível Caralho Sabia disso Estou pensando com corda É isso? Corda e pano Mano Acho que é madeira Não sei que isso aí Dá pra me consertar Então a casa dá pra pegar inteira Construindo Acorda e três árvores Não precisa Só arcade É a diferença desse jogo Pra outros É que você escolhe uma classe Outros jogos não Até Tem sobrevivência e tal Mas não escolhe classe Lá tu é uma pessoa normal Sem classe nenhuma Não Não Você é arqueiro Você é guerreiro Você Não Lá você Não é nada Você é só Uma pessoa Não tem nada diferente Deixa eu botar essa árvore aqui Então é Eu queria construir alguma coisa Como é que eu construo aqui? Que é aqui né? Parede Posso construir Vantalho cheio? Caralho Como é que eu coloco? Deixa eu ver Hortinha Como é que eu coloco a hortinha? Como é que eu coloco a hortinha? Sim Ele tem uma espécie de classe também E Melhorido eu não consigo colocar Hortinha Como é que eu coloco? Eu posso jogar fora Como é que eu construo essa bosta no chão? Eu posso escolher Tem last day rules Que é last day on earth Muda tudo né Eu queria construir Como é que eu construo essa birosca? Tem negócio aqui mas Não tem como construir Ah, é legalzinho o jogo, né, de aventura, mas tem todo aquele negócio de base, você tem que fazer a base, você construir a base pra poder ter recurso de atacar, matar zumbis, monstros, aqui não é zumbi, que é um dos draug, coisa da mitologia nórdica. Divertido, sim, divertido, aqui tem meio que uma coisa pra pô, então é isso aí, esse aqui é o Frostborn, um joguinho legal, dá pra passar um bom tempo aí, parece que tem bastante coisa pra se fazer, e a diferença que eu senti é que você não é simplesmente um personagem, você é um cavaleiro, um arqueiro ou mago, no mundo ali que chama ele doutor, ele é um mago, então, é um jogo divertido, você consegue atirar, ó, dá uma diferença fudida por causa da flecha, porrada e coisa, dá uma diferença fudida, pra matar bicho, né, aqui tu cata tudo também, parede tudo destruído, já cata tudo. Eu não sei como é que constrói, porque se eu construir essa birosca aqui, eu consigo destruir. Sei lá, tem uma bolsa aqui, o que essa bolsa vai pegar? Não sei, então é isso aí, vamos para o próximo jogo. Fala, seus loucos, sejam bem-vindos a T-Players, eu sou o Sandalias e vamos lá com esse jogo.